Tá aí, gente! Muito bom dia, minha querida! Bom dia! Bom dia pra todos vocês aí, de todo o Brasil, no meio do Brasil. Olha essa sintonia aqui. Sintonia, gente. Foi essa vibração, né? Ai, gente, eu sou fã dela. Eu acho ela chiquíssima, maravilhosa. Ai, meu Deus! E eu dela também, meu povo. Agora, ó, hoje a gente vai falar de um assunto muito lindo, tá, gente? Um assunto até emocionante, né, cara? Então me conta um pouquinho. Ele é novinho, ele é super especial, talentoso. Su, conta pra gente quem é essa pérola aqui, piauiense, que já rodou boa parte do mundo, hein? Olha, hoje a gente vai mostrar a arte do João Hélio. João Hélio é um garoto de 14 anos. Ele mora em Esperantina, no Piauí. Mas assim, ó, a arte dele já rodou vários lugares do mundo. México, ele já foi premiado em Paris, em um dos museus mais famosos do mundo. Louvre, olha aí, gente. Já foi pro México agora, em junho, ele foi em Portugal receber um prêmio. Tem até as imagens dele com o Marcelo Antoni. Olha que lindo. E a gente trouxe a arte dele, porque mais do que uma arte, uma tela, é um trabalho de inclusão. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente fez questão de trazer o trabalho do João Hélio, que é um fofo, é autodidata. Olha só, começou bem. Desde bebê, ele começou a rabiscar, rabiscava a parede, rabiscava o chão da casa. Olha ele aí, famãe. Oi, João. E a gente tá agora ao vivo com esse artista maravilhoso, o Joely. Que lindo. Ai, que maravilhoso. Ó, tô muito feliz, viu? De você tá aqui com a gente. A gente tem muito orgulho de você, do seu trabalho. Que eleva o nome do nosso estado pro mundo inteiro, viu, mãe? Fala um pouquinho do trabalho do João. Primeiro, eu queria agradecer o espaço, né, gente? O João Hélio, como já foi falado, o João Hélio é autodidata, né? E a arte do João Hélio hoje, ela tem uma representatividade muito grande. Ela já, ela tem, assim, uma ascensão muito grande lá na Europa, né? Primeiro porque o João Hélio, ele rompe barreiras, né? Exatamente. E ele representa a questão da inclusão social, né? Lá na Europa, a questão da exclusão mesmo, mas é muito bom. E a gente soube disso quando a gente começou a fazer essas viagens com o João Hélio. Porque lá o Joely tem fãs, né? Olha só. Tem, tem fãs no mundo inteiro, né? No México, em Paris, em Portugal. Por onde o Hélio anda, quem foi que deixa a sua marca? Pois é. É, e ele foi premiado também lá e lá, ele foi premiado esse ano, como já foi falado aí, ele foi premiado esse ano. Em 2023 também ele foi premiado. Olha só. E nós estamos aqui, né, levando a história dele para o mundo, para mostrar que a arte, né? Não tem essa força realmente, a força de romper barreiras, né? De mostrar que é possível, né? Que é possível a questão de mostrar que a deficiência, né? Que a criança, por ter deficiência, ela também é capaz de ter um talento. Com certeza. E o João é prova disso, né, Raquel? Ele é especial, literalmente, né? Agora me conta uma coisa, mamãe, quando foi que você realmente notou que isso era um talento mesmo? Era um dom, que o João veio, é especial no contexto geral, mas que ele tinha, de fato, esse talento para a arte, né? Como ele foi, como sempre, autodidata. Quando foi que você observou? Poxa, eu acho que aqui tem realmente futuro. Me conta um pouquinho. Ele começou realmente, né, essa questão de pintar paredes, ele não parava de pintar, né? E aí, quando ele começou a fazer algo diferente nas paredes, que eu comecei a achar, ver a mistura das tintas que ele fazia, e usando a coleção mesmo da escola, mistura. E eu comecei a fotografar, e eu entrei no grupo de artistas profissionais de São Paulo, e comecei a fotografar e enviar para eles. Aí, eles começaram a avaliar, crítico de artes mesmo, e eles começaram a falar, né? E tinha característica de arte, do abstrato. Bacana. E aí, meu esposo, ele começou a comprar material de arte, mesmo profissional, e aí ele começou a fazer telas, né? Mas só que meu objetivo era colocar dentro do quarto e não expor, assim, para o mundo, né? E aí, a arte, ela tomou uma outra proporção. Uma proporção maravilhosa. Inclusive, o João tem um portfólio, né, nas redes sociais dele, onde ele comercializa as artes, né, mãe? Né, Edilene? Isso. E aí, tá à venda. É só você entrar no site, aliás, no Instagram do João, e lá tem um portfólio, você pode escolher. Também pode encomendar. As meninas já estão aqui, ó, loucas pela arte. A gente trouxe. A gente trouxe. A gente trouxe. Pra expor aqui, tá no nosso sofá. Muito bonito. O João é de Esperança... Acho que esse nome, gente, é de Esperantina, né? De Esperança. É de Esperantina para o mundo. Para o mundo. O João Lopes é essa criança, realmente, esse adolescente, né, já, pré-adolescente aí. Muito talentoso. João, olha, em love, tá? Você é... Um beijo, João. Maravilhoso. Eu, inclusive, estive em Teresina, teve uma amostra, né, em um buffet aqui na cidade, que eu participei também, pude prestigiar de pertinho também o trabalho do João. Maravilhoso. Eu acredito que, realmente, são especiais, né? É um trabalho de inclusão, Raquel. Sem dúvida. Que acolhe e que valoriza a diversidade. Verdade. Então, é por isso que a gente fez questão. Eu fiquei encantada quando me apresentaram o trabalho do João, que foi... Carinhoso, olha, com a mãe, gente. A Dau, te amo. Foi a Verusca. Um beijo, Verusca, pra você também que faz um trabalho sensacional lá na sua associação. Na associação, que acolhe tantos garotos, jovens, com síndrome de Dau, talentosos também, que estão lá na associação, mostrando o seu poder, a sua arte. É isso aí. A nossa querida Ellen aqui tem uma perguntinha pro João. Ellen, contem pra gente. Quer participar também? O João também é escritor, né, mãe? Mãezinha, o João é escritor também? Não, não. Apenas pinta, né? Deixa eu... Na verdade, eu queria... Desculpa, mãezinha. Vou aqui lhe interromper. Eu queria fazer, na verdade, um comentário. Eu estou me conectando muito com a história do João. Por quê? Ele se chama João Hélio. O meu irmão se chama Hélio e é autista, né? Olha aí, que legal. É o BCD. E o meu irmão também é artista, porque ele escreveu um livro. Então, a gente percebe, né, mãezinha? Achei lindo. Na verdade, eu quero parabenizar você e a sua família por darem essa oportunidade, né, ao seu filho por acreditar na arte do João Hélio, né? Por vocês estarem ali fomentando isso na cabeça dele, né? No dia a dia, na rotina, pra que ele expanda, né? Cada vez mais desenvolva as suas habilidades. O meu irmão, a habilidade dele é escrever, ler e escrever. Então, a gente tá ali ajudando. E meu irmão hoje é uma referência no Ceará. As pessoas conhecem a história do meu irmão. Então, meu irmão, apesar, né, de toda a sua dificuldade, um pouco da fala, de como desenhar o negócio das pessoas. Ei, bonitão! Coisa linda! A gente tá aqui emocionado. Ah, meu irmão! Beijo, João! Que emocionado, né? Eu tô bem emocionada. Parabéns, mãezinha. Desde o começo da entrevista, eu fui tomada por uma emoção muito grande. Eu recebi um convite muito especial pra fazer parte da vida íntima de uma pessoa que chegou ao mundo recentemente, que também tem síndrome de Down. e ver o João, enche meu coração de alegria. Especialmente, parabenizar você, mamãe, pela sensibilidade, junto com o pai do João, por terem visto, né, que quando ele rabiscava a parede, não era uma travessura, era manifestante de talento. Exatamente. Às vezes, na rotina do nosso dia a dia, a gente faz isso. Eu tô arrepiada também. Eu tô arrepiada. A criança, porque rabiscou a parede, porque recortou isso, recortou isso. Ela poderia dizer, não, não deixo, né, apaga isso. É uma travessura. João, não faça isso. Na verdade, ela olhou com um olhar cirúrgico, com um olhar intencional, e fez uma história... Ajudou o João a expressar os sentimentos dele através da pintura. Parabéns a sua família, que soube reconduzir o talento do João. João, eu tô apaixonada por você. Tá todo mundo apaixonado por você, João. O cheiro do meu ovo tá lindo. Elenilza, muito obrigada, viu? Obrigada. Gente, eu queria agradecer a vocês. E são tantas histórias, são tantas histórias. E eu acho que a gente tinha que ter um espaço bem maior pra gente conversar. É verdade. Pra ouvir vocês, ouvir as histórias de vocês, pra eu contar tanta coisa que... Fica o convite, vir pra vocês virem aqui. Que a gente escuta, né? Fica o convite pra vocês virem aqui. Histórias. Participar do programa. São tantas histórias que a gente escuta aí, são tantas histórias que eu também escuto. Maravilha. E o João Hélio, ele é um artista plástico, mas o João Hélio também, ele mexe com muita coisa, né? Porque o João Hélio, ele já até desfilou em passarela. Olha só. Muito chique. Muito bacana, gente. Lá em Belo Horizonte, né? E tem uma marca de Belo Horizonte que vai lançar uma coleção com os obras dele. Maravilha. Olha que lindo. Maravilha. João Hélio, a gente vai ouvir muito falar do seu nome, não só aqui no estado do Piauí, mas também no Brasil e no mundo, tá? Beijo pra vocês, gente. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Eu posso agradecer. Eu sei que o espaço é curtinho, mas eu posso só agradecer. Pode, pode. Para a gente encerrar, pode sim. Eu queria agradecer a Daudo Beamo, a Verusca, que está sempre uma pessoa muito potente na nossa vida. Eu queria agradecer... É um gatinho, né, amiga? Todos vocês, né, gente, pelo espaço. A Verusca faz um trabalho sensacional, né? Parabéns da associação dela com garotos com síndrome de Down. Lá ela tem o espaço de fisioterapia, de arte, música. Ela está sempre muito ativa. Ela também tem um filho com síndrome de Down. É isso, né? A gente está aqui para servir as pessoas. Nosso programa está sempre aberto para vocês, tá bom, gente? Isso, eu queria agradecer a todos vocês. Obrigada. Vocês têm um dia maravilhoso. Você também. Bom dia e tudo de bom para vocês, gente. Obrigada. Beijo. Ai, amiga mulher, fiquei emocionada aqui. Todo mundo se emocionou. Olha a outra saurona ali, ó. Realmente se emocionou desde o começo. Mas é um assunto muito emocionante, né? É verdade, né? Muito além só de obra de arte, realmente é sentimento. Olha, esse foi o nosso casa e decoração, né, dessa quinta-feira. Cheio de emoção, com muita coisa linda, mas claro que a gente tem também... Ai, Mara! Casa Rosado. Vamos falar de Casa Rosado. Vamos falar de mais coisas lindas para que você...